Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Como vários de vocês comentaram aqui no canal e também lá no Instagram, pedindo esse vídeo, chegou o dia. Vamos falar sobre vistos na Irlanda. No vídeo de hoje eu vou listar todos os tipos de vistos na Irlanda. Então fica até o final do vídeo porque eu vou explicar pra quem é cada stamp e quais deles servem pra poder você pegar a cidadania irlandesa ou não. Que também é uma dúvida que vocês sempre me enviam bastante. Existem vários tipos de vício na Irlanda. Cada um indica um tipo de permissão, incluindo as atividades que você pode e que você não pode fazer aqui na Irlanda. E também o período de tempo em que você pode permanecer no país. É importante você saber certinho todas as condições do seu stamp porque se você descumprir essas regras você vai estar comprometendo uma ilegalidade e por isso você pode ser deportado. Uma coisa legal pra você saber é que o tempo que você acumula em alguns stamps podem ser usados pra calcular a sua Recknable Residence que seria em português residência reconhecida que com algumas condições você pode aplicar pra cidadania irlandesa por naturalização que é o meu caso. Eu não tenho dupla cidadania e eu tô acumulando há alguns anos em um tipo específico de stamp e ano que vem eu vou poder pedir a minha cidadania irlandesa, amém Jesus, nossa! Eu posso esperar pra ter o famoso passaporte vermelho, não é mesmo? Após chegar na ilha você deverá se registrar no escritório de imigração e aplicar pra uma permissão de permanência. E se tudo der certo o oficial da imigração vai carimbar o seu passaporte e aí lá vai ter data de validade, o seu tipo de vício e etc e tal. Então vamos começar. É o Stamp Zero, né? Stamp Zero. Ele te dá a permissão pra permanecer na Irlanda por um período temporário. Você não poderá trabalhar ou se envolver em qualquer negócio e portanto você tem que ser totalmente autossuficiente financeiramente ou possuir um patrocinador na Irlanda. Esse vício é indicado pra aposentados, pais idosos ou parentes dependentes de um residente na Irlanda. Vou deixar no primeiro comentário fixado todos os links que eu vou citar e que vão aparecer aqui no vídeo, tá? Então esse link que tá aparecendo agora é pra você se registrar pela primeira vez e esse outro link é pra você renovar caso você precise renovar o seu vício. Outro tipo de vício que a gente tem aqui na Irlanda é o Stamp One. O Stamp One ele te dá a permissão pra trabalhar ou operar um negócio aqui na Irlanda. Ou você ter uma empresa, por exemplo. Essa permissão é concedida a pessoas que tiveram uma autorização de trabalho concedida pelo Department of Enterprise Trade and Employment, que é o DETS, se você quiser pesquisar aí na internet. Normalmente essa é a permissão concedida a brasileiros que conseguem empregos em área com grande demanda, como tecnologia, engenharia, saúde e etc. Se você deseja permanecer na Irlanda após a data da expiração desse visto, você tem que solicitar a renovação da sua permissão e registro antes que eles expirem. Eu tiro mais ou menos um mês antes de expirar. O Stamp One ele é contabilizado como residência para o pedido de cidadania por naturalização. Então o tempo que você passa com ele, os anos, pode ser usado nessa soma. Então aqui está o link para você se registrar pela primeira vez e também o link para você renovar, caso você esteja aí na época de renovação. Outro tipo de visto é o Stamp One A. Ele te dá a permissão para trabalhar concedida especificamente a pessoas da área de contabilidade, que estejam estudando ou fazendo um treinamento nessa área. Então significa que para você obter esse visto, é preciso que você estude contabilidade como estagiário e seja contratado como contador estagiário, que é o que eles chamam de treininho. Você já deve ter ouvido falar nesse termo, né? Se você deseja permanecer na Irlanda após a data da expiração desse visto, você também tem que solicitar a renovação da sua permissão e o registro antes que expirem, igual eu expliquei no outro visto. E aqui está o link para você se registrar pela primeira vez e também o link para você renovar. O próximo visto é o Stamp One G. Essa permissão de visto é concedida em duas situações. Uma das situações são alunos de pós-graduação que concluíram seus estudos na Irlanda e após o curso eles têm autorização para procurar o emprego por um período determinado. Você pode trabalhar em tempo integral de acordo com as disposições da legislação trabalhista, mas você não está autorizado a abrir uma empresa e nem ser autônomo, né? Self-employment. E se você deseja continuar trabalhando após o vencimento do Stamp One G, você deve encontrar um emprego que requeira uma autorização de trabalho e aí em seguida sim você vai e segue o seu processo normal de inscrição. Enquanto você está no Stamp One G, as suas outras permissões e condições permanecem as mesmas que a do Stamp Two e a do Stamp Two A, que eu ainda vou falar mais pra frente. E aí como eu disse são duas situações, uma é essa de você ser estudante de graduação e a segunda situação pra você ter um G é você ter um cônjuge, né? Ou um parceiro ou parceira que possui a autorização de trabalho critical skills ou então pesquisadores da área acadêmica. Esse visto ele vai permitir que a pessoa trabalhe pelo mesmo período determinado pela permissão original do cônjuge, né? Do marido ou esposa dele. Sem a necessidade de obtenção de uma autorização de trabalho pelo Department of Enterprise Trade and Employment. De novo, D-E-T-E. Então, enquanto o seu marido ou sua esposa tiver o visto deles, você também tem o seu visto, você pode trabalhar e você não precisa tirar um do zero. Mas você não pode ser self-employment, você não pode ser autônomo e você também não pode abrir uma empresa com esse visto, tá? Então, esse é um detalhe importante. A renovação do Stamp One G, ela deve ser solicitada anualmente. E após cinco anos com o 1G, você pode solicitar o Stamp Four, né? Que é o Stamp Quatro. Os períodos passados com o Stamp One G também são contabilizados para o efeito de requerimento de cidadania e naturalização. Então, o tempo que você passar com ele vai contar com os anos para você pedir cidadania irlandesa, caso seja de seu interesse. O próximo visto é o Stamp Two, né? Que é o Stamp Dois. Ele te dá permissão para estudar na Irlanda em um curso em tempo integral para um período determinado. O curso, ele tem que estar nessa lista aqui que vai aparecer na tela agora, tá? O ILEP. Vou deixar o link aqui também, caso vocês queiram acessar. Lembrando que todos os links vão estar no primeiro comentário fixado em ordem, bonitinho para vocês. O estudante, ele tem permissão para trabalhar 20 horas por semana durante o período do curso e 40 horas por semana enquanto ele estiver de férias do curso. Então, ele é limitado. Você não pode trabalhar em período integral. Esse visto é indicado para estudantes de cursos de inglês ou cursos universitários e etc. Então, a galera aí que vem para fazer intercâmbio, o curso de inglês tem esse visto. Uma coisa importante é que o Stamp 2, ele não é contabilizado como residência para o pedido de nacionalização por naturalização. Então, se você está pensando em pegar o visto irlandês, né? Pegar a cidadania irlandesa, o Stamp 2, ele não conta para isso, tá? Enquanto você é estudante de intercâmbio de inglês, você não está somando os anos suficiente para pedir cidadania. E aí, vou deixar aqui na tela também o link para você se registrar pela primeira vez e o link para renovação. Próximo visto é o Stamp 2A. Ele te dá permissão para estudar na Irlanda por um período determinado onde o curso não faça parte da lista do ILEP. Nesse caso, o estudante, ele não tem permissão de trabalho. Então, ele é indicado para quê? Estudantes universitários de outros países que queiram cursar um semestre aqui na Irlanda e estudantes de segundo grau, pessoal que vem fazer ensino médio, etc e tal. E esse visto também não é contabilizado como residência para o pedido de nacionalização por naturalização. Mais uma vez, fica aqui o link para se registrar e o link para renovação. O próximo Stamp 3. Gente, eu sei que é muita informação, então pega um caderninho e vai anotando aí ou assiste esse vídeo quantas vezes você quiser. Esse vídeo vai ficar aqui para sempre, enquanto existir o YouTube, para você poder assistir, conferir. E se te sobrar dúvidas, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos falar agora sobre o Stamp 3. Ele te dá permissão para permanecer na Irlanda por um período determinado, sem permissão de trabalho ou envolvimento com qualquer tipo de negócios. Ele é concedido normalmente para voluntários, ministros religiosos ou cônjuges, né, parceiros, de quem possui autorização de trabalho do tipo General Permit e não o Critical Skills. Eu falei do, vou falar do Critical Skills mais pra frente, mas esse, ele é do General, né? A gente falou do Critical Skills, acho que foi no 1G, para cônjuges e parceiros, né? Então, quem não é, o parceiro é General e não o Critical Skills, ele vai pegar esse visto do Stamp 3, tá? E fica aqui na tela o link para você se registrar pela primeira vez e também o link para renovação. Agora o próximo visto é o Stamp 4. Ele te dá permissão para permanecer na Irlanda por um período determinado. Ele permite você trabalhar ou abrir negócios sem a necessidade de autorização de trabalho do Department of Enterprise, Trade and Employment, né? Mais uma vez falando aqui do DETR, em português. E ele normalmente é concedido a quem? Não-europeus, que são cônjuges, né, parceiros ou parceiras de cidadão irlandeses ou cidadão europeus. Ele também é dado a não-europeus que possuem filhos com cidadania irlandesa. Também para pessoas que possuem autorização de trabalho, Critical Skills, por mais de dois anos. E para pessoas que possuem autorização de trabalho, General Permit, por mais de cinco anos. E, se eu não me engano, para refugiados também seria esse tipo de visto Stamp 4. Uma coisa boa do Stamp 4 é que ele é contabilizado como residência para o pedido de cidadania por naturalização, tá? Então fica aqui o link para você se registrar pela primeira vez e também o link oficial para renovar esse visto. O próximo Stamp 5 é o Stamp 5, né? O Stamp 5. Ele te dá permissão para permanecer na Irlanda sem limite de tempo. Para quem que ele é dado, ele é concedido a pessoas que possuem mais de oito anos de residência legal na Irlanda. Esse Stamp, ele é válido até a data da validade do seu passaporte. Então, quando o oficial da imigração carimbar ele no seu passaporte, a validade dele é até a validade do seu documento de passaporte. E, por último, temos o Stamp 6, que é o Stamp 6, que é o tão desejado. Ele é concedido a cidadãos... A cidadãos, perdão? De outras nacionalidades que obtiveram a cidadania irlandesa. Então, é o meu caso, né? É o que eu estou esperando. Eu estou aqui há alguns anos já com o Stamp 1G. E aí, agora, eu vou ter acesso... Ano que vem a gente vai dar a entrada no processo. Vou colocar tudo certinho aqui para vocês. Então, vai ter vídeo de passo a passo, de como que funciona, quais as regrinhas para poder pegar a cidadania irlandesa. Então, fique de olho, porque está perto de abrir nosso processo. E eu vou registrar tudo para vocês. E lembrando que todos os links citados no vídeo estão fixados no primeiro comentário desse vídeo. Aproveita e já compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa dessa informação. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Deixa seu like e comenta aqui nesse vídeo se te sobrou alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa sobre vícios, porque eu posso fazer a parte 2, aprofundando mais em algum tipo de visto ou outro. E se você tiver alguma sugestão também de conteúdo aqui no canal, sempre é muito bem-vindo. Eu levo todos em consideração. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Olha só que minha garganta está até seca.